Música Rezando com Maria, nesta terça-feira, 25 de julho, à tarde, vamos invocar a proteção e a intercessão de Nossa Senhora das Cabeças. Que ela abra nossos caminhos e nos conceda um descanso merecido, que junto de nossos familiares possamos aproveitar momentos maravilhosos sob o amparo de Nossa Senhora da Boa Viagem. Amém. Não deixe de acompanhar o vídeo até o fim, pois vamos unir nossas vozes na oração da Ave Maria. Palavra de Nossa Senhora das Cabeças Meus filhos e filhas, eu sou a Nossa Senhora das Cabeças, a Mãe que vos ama e vos acompanha em vossa jornada. Nesta tarde, eu vos convido a confiar em Deus e entregar-lhe todas as vossas preocupações e necessidades. Ele é o Senhor que faz brotar a água da vida no deserto e que sacia a vossa sede de amor e de paz. Não tenhais medo, pois eu estou convosco e vos protejo com o meu manto. Rezai com fé e esperança, pois Deus atende as vossas súplicas. Sede gratos por tudo o que Ele vos dá e compartilhai com os vossos irmãos o pão da fraternidade e da solidariedade. Sede testemunhas da alegria do Evangelho e levai a todos a boa notícia da salvação. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Unamos nossos corações em fé e amor na oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora das Cabeças vos cubra com suas bênçãos e vos dê a paz. Amém. Passagem da Bíblia de Nossa Senhora das Cabeças. Salmos capítulo 121 versículos de 1 a 8 Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormirá nem repousará aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nossa Senhora das Cabeças, rogai por nós. Amém. Amém. Que Nossa Senhora das Cabeças derrame sobre vocês as suas bênçãos e vos conceda a paz e a harmonia em suas vidas. Que ela seja a sua companheira fiel em todas as suas jornadas e os leve sempre ao encontro do amor de Deus. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.